Olá, tudo bem? Hoje eu estou na cidade de São Paulo, mais especificamente no cemitério da Consolação e neste vídeo eu mostrarei para vocês o local onde está sepultado o médico sanitarista Emílio Cândido Marcondes Ribas ou simplesmente Emílio Ribas, nascido em Pindamonhangaba no dia 11 de abril de 1862, Emílio era filho de Cândido Marcondes Ribas e de Andradina Alves Ribas. Ainda jovem, interessou-se pela medicina e decidiu se mudar para o Rio de Janeiro para estudar na Faculdade Nacional de Medicina. Formou-se em 1887 como um dos primeiros a turma. Formado clínico geral, casou-se e se mudou para a cidade de Santa Rita do Passa Quatro e depois para a Tatuí. Em 1895 foi nomeado como inspetor sanitário e passou a trabalhar em São Paulo no combate a epidemias, em especial a febre amarela e a peste bubônica. Neste período combateu vários surtos epidêmicos que assolaram as cidades paulistas de São Caetano, Jaú, Rio Claro, Campinas, entre outras. Em 1896 foi nomeado diretor-geral do serviço sanitário do estado de São Paulo, cargo que exerceu durante 19 anos. Neste período alertou o governo de São Paulo sobre a importância de fabricar o próprio soro antipestoso, livrando-se dos atrasos da importação. Foi adquirida então uma fazenda dos arredores da capital e fundado o Instituto Butantã. Ribas contou com a colaboração do médico Adolfo Lutz, então diretor do Instituto Bacteriológico do estado de São Paulo, realizando importantes experiências para comprovar que a febre amarela era transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ao perceber que o lixo acumulado nas cidades favorecia o surgimento de doenças e surtos, passou a exigir uma limpeza urbana mais cuidadosa. Acompanhou de perto as experiências do médico norte-americano Walter Reed e do cubano Carlos Finley sobre a febre amarela em Cuba. Defendeu e comprovou a tese de transmissão da doença pela picada do mosquito, enfrentando os protestos da sociedade médica da imprensa na época. Ao lado de Adolfo Lutz e outros voluntários, se deixou picar pelo mosquito Aedes aegypti, para comprovar que a febre amarela era transmitida por mosquitos infectados e não de pessoa para pessoa, hipótese defendida até então. Rivas adquiriu a doença e comprovou sua teoria. No 5º Congresso Brasileiro de Medicina e Higiene, ele declara que a tese dos contagionistas não tem valor e a febre amarela é declarada extinta em todo o estado de São Paulo. Foi companheiro de trabalho de Adolfo Lutz, Vital Brasil, Diogo Faria, Vitor Godinho e outras personalidades. Sua produção científica, aliada à atuação em campo e a capacidade de administração foram extraordinárias. Em 1922, pronuncia sua última conferência sobre febre amarela no Centro Acadêmico da Faculdade de Medicina de São Paulo. Entre outros de seus feitos, constatou que o clima de Campos do Jordão era benéfico para as doenças pulmonares e colaborou para a fundação do sanatório da cidade para o tratamento da tuberculose. Ele realizou vários outros serviços e deixou trabalhos sobre a febre amarela, a febre tifóide e a lepra. Emílio Ribas morreu no dia 19 de dezembro de 1925 de causas naturais, pouco depois de profetizar para estudantes de medicina que não considerava a febre amarela coisa do passado. Não é fora de propósito supor que amanhã seus filhos ainda tenham de combater esse terrível perilom. Através da Lei nº 4.903, de 19 de dezembro de 1985, oriunda de um projeto do deputado Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, foi instituída pelo governo Franco Montoro a Semana Estadual da Higiene e Saúde Pública e Ocupacional, que deverá ser comemorada anualmente no dia 18 de outubro, Dia do Médico, a qual tem como patrono o doutor Emílio Ribas, precursor do sanitarismo no Brasil. Agora eu mostrei para vocês o local onde está sepultado o sanitarista e criador do Instituto Butantan, Emílio Ribas, aqui no cemitério da Consolação de São Paulo. Aqui nesse túnel preto. Não há nome, não há placa, não há identificação, apenas a placa da prefeitura, na qual sinaliza o médico sanitarista Emílio Ribas. Aqui no cemitério da Consolação, este é o túmulo, onde está sepultado o médico sanitarista Emílio Ribas. Enfim, esta é a minha homenagem para o Emílio Ribas. O simples botão de rosa é muito mais significativo quando é dado em vida, do que uma coroa inteira de flores no silêncio de funeral. Vê flores enquanto as pessoas ainda podem sentir o cheiro, mas vá depressa, porque a vida passa rápido. Eu me abrace, ajude alguém, ajude a preservar a história da sua cidade e do nosso país. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto